Um homem foi encontrado morto na estrada Rio da Paz na noite de segunda-feira, aqui em Cascavel. Segundo informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas até o local e encontraram um homem caído no chão com disparos de arma de fogo. A morte do rapaz foi constatada no local. Durante buscas nas proximidades, as equipes encontraram dois estojos de calibre .380 e um projétil. No bolso da vítima também foi localizada uma munição. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da criminalística. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Ellen Santos, para o Tarobá News.